Repensar os serviços de rede é uma estratégia da Aruba. O lançamento do CX-10.000 faz parte desse modelo? O CX-10.000 chega para repensar a atual oferta de serviços de rede? Sim, Ana. O CX-10.000 é a concretização justamente dessa ideia de repensar a forma com que as redes são construídas, em particular as redes de data center. O volume de dados tem crescido exponencialmente, acho que todos nós somos testemunha disso. Isso cresce aproximadamente 60% ao ano e para os próximos anos a humanidade, nós todos vamos gerar mais dados do que foram gerados em toda a história da humanidade até aqui. Então, esse volume é algo muito presente na nossa realidade e os administradores de data center têm sentido a dificuldade de administrar serviços dentro dessa infraestrutura como modelo atual. O modelo atual é muito rígido no sentido de como eu vou inspecionar um volume de tráfego dessa magnitude, como estamos falando hoje de portas de 100 GB, 100 GB por segundo conectando servidores, por exemplo, já hoje. E grande parte do tráfego dentro do data center é tráfego de servidor para servidor, tudo aquilo que o usuário lá na ponta precisa consultar de um data center, muitas vezes requer interação entre múltiplos servidores dentro do próprio data center, e o que ocorre é que esse volume de tráfego dentro do data center é muito maior ainda do que esse tráfego que vai para a internet. Cerca de 70% do tráfego dentro do data center é tráfego de servidor para servidor. E inspecionar esse tráfego do ponto de vista de segurança é um desafio muito, muito grande dentro dessa infraestrutura de rede atual. Então, a ideia do CX 10.000 é justamente mudar esse modelo, onde muitas vezes eu tenho que levar esse tráfego para ser inspecionado num ponto central da rede e fazer com que o próprio suite seja capaz de fazer essa inspeção. E aí é onde está justamente a ruptura. A gente sabe que segurança hoje é algo absolutamente top of mind para todos os CIOs e todos os CSOs. Nós temos visto aí o volume, aumento de volume de incidentes de segurança recentemente. E o data center é um ponto fundamental dentro dessa estratégia de segurança. E a inspeção do tráfego dentro do data center tem sido o maior gargalo. Então, o CX 10.000 veio justamente para mudar esse modelo e fazer com que essa inspeção possa ser feita diretamente dentro do suite de forma distribuída. Quando você fala, essa questão dos ataques hackers é uma preocupação imediata. E muitos dos ataques estão acontecendo dentro dos data centers. Então, é importante colocar isso. Quando você faz essa mudança, como é que vai impactar? Como é que vai ser a migração para o CX 10.000? Isso tem um impacto na operação? Não tem. E o que faz um gestor de TI que tem o seu data center próprio apostar? Eu preciso ter um novo suite na minha rede? Eu preciso ter um produto como o CX 10.000? A migração do modelo atual para o modelo de serviço distribuído baseado no CX é muito simples. Porque, além dele melhorar a questão da escalabilidade, do desempenho, de como eu vou inspecionar esse volume gigantesco de tráfego, ele simplifica muito como isso é feito. Existe uma plataforma de gestão do data center, que no nosso caso chama Aruba Febre Composa, que faz a gestão da infraestrutura, dos túneis, do underlay, do overlay, e ela passou a fazer também agora essa função de administração de funções de segurança dentro do data center. Então, você passa a fazer tanto a operação da rede quanto a operação das políticas de segurança de forma unificada nessa mesma plataforma, que é o Aruba Febre Composer. E um ponto importante dentro dessa questão das políticas, por que isso é importante quando a gente fala de segurança, é justamente quando se trata de micro segmentação. Esse tem sido um grande desafio para todos os administradores de data center hoje, como eu vou isolar o tráfego de um servidor para outro servidor. Porque, quando nós estamos falando desses ataques, um dos grandes desafios é justamente esse. Uma vez que um ataque tem acesso, um atacante tem acesso a um servidor e ganha controle daquela máquina, como eu vou evitar que essa máquina seja utilizada para espalhar essa ameaça dentro da rede, o que nós chamamos de movimentação lateral. Como evitar a movimentação lateral de um malware dentro da rede? E essa questão de segmentação é justamente a forma de você evitar esse tipo de espalhamento. E o CX-10.000 permite que você segmente um servidor do outro, ou uma máquina virtual da outra, de forma extremamente simples, utilizando o Aruba Febre Composer como sistema de orquestração, também para essa parte de segurança dentro da rede. Você colocou a questão da segmentação, dos microserviços, da necessidade de entender qual é o servidor que está com malware, qual é o servidor que não está, de fazer esse trabalho. Qual é o papel dos novos switches, como é o caso do CX-10.000, nessa segmentação? Bom, Ana, existem diversas abordagens no mercado para fazer essa segmentação. Pensando numa estrutura atual, hoje existem basicamente dois modelos. um, enviar esse tráfego dos servidores para ser inspecionado num dispositivo central, como um firewall, por exemplo, e normalmente esse é um firewall projetado para fazer inspeção de tráfego de perímetro, então ele não tem muitas vezes o desempenho necessário para lidar com esse tráfego leste-oeste, tráfego de servidor para servidor em altíssima velocidade que nós comentamos, ele passa a ser um potencial gargalo, então essa é uma abordagem. A outra abordagem é fazer isso em software, alguns agentes que podem ser instalados no servidor ou tecnologias embutidas dentro do hypervisor que possam fazer a inspeção desse tráfego e proporcionar essa micro-segmentação. O problema dessa outra abordagem é que eu vou estar usando ciclos de CPU dos servidores que poderiam ser utilizados para processar os workloads que estão rodando ali, e algo que realmente é útil para o usuário para funções de segurança. Então, a utilização dos recursos não é otimizada nesse sentido. O CX-10.000, a diferença dele é que ele passa a embutir dentro do próprio switch a capacidade de fazer o processamento em hardware dessas funções de inspeção. Então, em vez de eu ter que, por exemplo, enviar esse tráfego para um outro appliance que está em um outro rack como um firewall, o próprio switch pode processar isso com uma velocidade muito maior do que seria como se eu fizesse a inspeção nesse dispositivo centralizado que muitas vezes não está em uma outra área do datacenter. E eu não preciso, por outro lado, também usar recursos dos servidores. Toda a CPU do servidor pode estar dedicada para o processamento daquele workload, uma vez que as funções de segurança, como segmentação, como criptografia, como balanceamento de carga, como proteções como ataques de negação de serviço, podem ser processadas dentro do chipset específico, dentro de cada switch que eu tenho dentro do datacenter. À medida que eu coloco o novo switch, eu estou agregando capacidade de conexão, mas estou agregando também capacidade de processamento de segurança, porque essas funções de segurança estão distribuídas em cada um dos switches dentro do datacenter.